E aí, bom dia meu povo! Hoje é mais um dia de trilha aqui pra gente, estamos dentro do Parque Nacional Terra del Fuego e hoje a gente vai fazer a trilha Ito 24 e começa aqui no lago Asigami e olha só o visual. Hoje o dia está limpo, pelo menos por enquanto, e está simplesmente gelado. Essa trilha são 3 horas e meia só de ida. A gente não entendeu muito bem porquê, já que ela não tem muita subida, mas deve ser então muito enlameada. Então, a gente queria fazer o Serro Guanaco, só que o Serro Guanaco, devido à quantidade muito grande de neve, está fechada. Então, nós vamos nessa daqui, ó. Ito 24. Exatamente. Sendo a Ito 24, ela é dificuldade média, tem 4 km e 13 horas e 30 de duração. Só ainda. Nós estamos aqui, esse é o trajeto que nós vamos fazer, ida e volta. E nós gostaríamos de fazer o Serro Guanaco. Ela é bem mais intensa, ela vai de zero a quase mil metros de altitude e é só subida. Por isso que ela é mais extensa, 4 horas e 30, mas ela está interditada por conta de muita neve lá na parte de cima das montanhas. Então, nós vamos fazer a trilha que fica às margens do lago. Vamos ver como que é. Olha, pessoal, que lugar legal, bem na beira do lago. A gente está caminhando aqui num visual fantástico. Gente, a trilha é linda, pelo menos agora do início. Maravilhosa. Olha só. Gente, chegamos aqui aonde se divide as duas, os dois sendeiros. Aqui vai para Serro Guanaco, olha lá, senda Serro Guanaco. E aqui é a senda Ito 24, que é o que nós vamos fazer hoje. Isso. Essa, como a gente disse, está fechada lá na parte de cima por estar com muita neve acumulada e eles não deixam entrar. E continuamos na trilha. Ela é bem demarcada, bem organizada aqui no parque. Olha aqui, ó. Tem várias pontes de madeira que eles colocaram para facilitar aí o trajeto. E então, os Mandora que eles colocaram e falaram na parte de cima. E aqui vai ser uma caisinha.��Amizando as D animais grandinho, Ela foi pra ela, e eu não cuidadão quando o dia Islam está chegando peçou, porque é importante, como se movem ao português está chegando embora, Em metavisão, eu nem evid Nawias, eu vou olhar para facilitar aí ó. Aqui vai, né, tá, 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 tá. Mermo acompaوي com essa ponha. Aqui vai, ó. Gente, parece ter um quilo de barro em cada bota. Tô louco. Disse não é um cenário diferenciado mesmo para você andar, olha lá, é só estando aqui mesmo para vivenciar esses ambientes que é muito interessante, vale muito a pena. E aqui nós estamos tendo que passar por dentro de umas pedras, aqui, caramba, vamos lá, aqui é essa, beleza, chegamos aqui do outro lado. E aqui a mulher chegou já antes. E aí, emocionante? Gente, fala a verdade, não é lindo demais esse lugar? Não tem o que falar, olha só, não tem lugar ruim, não tem trilha feia, é tudo lindo aqui. E para quem gosta de trilha, Patagônia... Ah sim, você tem que gostar. Patagônia é um prato cheio, cara, olha só. Mas só de ver, dar uma olhada no visual da cidade ali, tomando um café, um vinho... E tem todos os níveis, cara, tem as mais básicas, as médias e as de dificuldade alta. É extraordinário mesmo, um visual que vale muito a pena esse esforço, olha aqui. É, aqui eu vou ter que pular para a trilha ali. É, tem que ter cuidado, senão cai. Não seria a minha primeira queda, mas seria a primeira filmada. Chegamos no fim da trilha, gente, e ela acaba aqui, olha. Na fronteira entre Argentina e Chile. Pode ir. Nós não encontramos o passo fronteriço, né? Não encontramos o passo fronteriço e nem o agente perguntando se a gente tem manzana. na bolsa. Mas tem uma outra plaquinha ali que eu vou ter que ir lá ver o que está escrito. Vamos lá. Deve saber uma coisa. É um marco, uma estrutura bem grande aqui de ferro que demonstra aqui a fronteira entre os países. Para lá é o Chile e para cá é a Argentina. E você vai ousar passar para o Chile sem carimbar o passaporte? Já estou aqui no Chile e vou tomar um lanche aqui agora. Mas eu volto para a Argentina. Depois do lanchinho no Chile, agora vamos voltar para a Argentina. Vamos lá. Vamos que tem alguns quilômetros de retorno agora. Mais uma vez o marco aqui e ao fundo a montanha nevada. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto